Adivinha o que as pessoas mais detestam fazer. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e revelo porque é difícil alguém acertar. As pessoas odeiam tomar decisões, fazer escolhas. Isso vai frontalmente contra o que a economia tradicional diz. Quanto mais opções, melhor a pessoa se sente. Ela gosta sim de fazer as próprias escolhas e tudo mais. No entanto, o que a gente observa na vida real, verdadeira, é que as pessoas têm uma enorme dificuldade para escolher e, claro, se responsabilizar pelas próprias escolhas. E, sempre que possível, adoram delegar para terceiros. E daí a gente já conhece como a coisa funciona, certo? Se der certo, claro que o mérito é meu. Se der errado, aí a culpa foi sua. É assim de um modo geral. E eu me lembro, há dois, três anos, eu fiz uma série de workshops para os funcionários de um grande banco. E, numa das conversas, a gente estava falando como que os clientes relacionavam com os gerentes dos bancos, das agências, em relação aos seus investimentos e tudo mais. E, uma pessoa contou que, para mim, leva a taça. Que é o seguinte, o cliente chegou para a pessoa e disse, se o dinheiro, porque, perguntar assim, se o dinheiro fosse seu, o que você faria? Isso é todo dia, né? Mas, esse cliente falou o seguinte, se o dinheiro fosse da sua mãe, o que você faria? Eu brinco aí, é jogar baixo, né? Porque, coitado do gerente, nessa hora fica encurralado, né? De pensar, ai, meu Deus, o dinheiro da minha mãe, que responsabilidade gigantesca, né? Então, muitas vezes, a gente não tem informações suficientes para tomar decisões. Isso é muito comum. Com relação a investimentos, então, nem se fala. Outras vezes, a gente fica meio paralisado pelo problema da incerteza, que envolve todas as escolhas que a gente faz. Porque a gente toma uma decisão agora, e a gente só vai realmente ter um conhecimento pleno, ou maior, pelo menos, se aquilo deu certo ou não, mais à frente. A gente vai ter que esperar a decorrência surgir, para, então, poder avaliar se aquela decisão que a gente tomou estava correta ou não. Então, quando se trata de dinheiro, entra também o efeito posse, que é, tudo que é meu vale mais. Então, se eu tenho que pensar o que eu vou fazer com o meu dinheiro, como eu vou alocar, em que produto financeiro eu vou colocar, como eu vou investir, eu fico querendo que seja um produto muito especial, que, aliás, a gente brinca, né? Qual que é o produto financeiro ideal? Liquidez diária, risco zero, retorno... Ah, se der para ser uns 20% ao mês, estava bacana, né? Obviamente, isso não existe. E, se alguém tentar te vender um negócio desse, fica esperto, porque, provavelmente, é golpe, né? Então, a gente tem que adequar as nossas expectativas à realidade, que é sempre um pouco mais sem graça do que aquilo que a gente gostaria que fosse, e fazer a exclusão. Porque, quando a gente escolhe uma alternativa, a gente está dizendo adeus às outras. Não dá para ter tudo, né? Ao mesmo tempo. Então, se você escolhe colocar o seu dinheiro neste produto, nesta alocação, você está descartando as outras opções. Não tem como. Escolher é sempre assim. E isso também nos incomoda. A gente sente um certo conflito. Não sabe se vai dar certo. Não sabe se há melhor de todas. Não sabe dos riscos totalmente, porque ainda não aconteceu. Então, é muita pressão sobre a nossa mente na hora de tomar uma decisão. O que dá para ser feito? Primeira coisa, dá para pensar em deixar, por exemplo, alocações automáticas. Porque, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa fica com o dinheiro parado, porque ela não consegue decidir. Põe o aqui, põe o ali, põe o acolá. Nenhuma alternativa é perfeita. E as pessoas acabam ficando travadas, muitas vezes, porque gostariam que houvesse um produto perfeito, maravilhoso, como esse que eu acabei de descrever, que só tem o único detalhe, não é real. Então, você acaba perdendo dinheiro, às vezes, ou perdendo uma oportunidade, porque não consegue escolher. Se for esse o caso, claro, pede ajuda. Ajuda como? Independente, de confiança, competente, algum profissional que não tenha os mesmos vieses psicológicos, cognitivos e emocionais que você. Senão, os dois vão ter os mesmos pontos cegos. Então, é importante você ter esse profissional que pode ou trocar uma ideia, ou mesmo realmente sugerir a aplicação. E você pode, durante algum tempo, pelo menos, deixar mensalmente ou a cada intervalo que o dinheiro vá automaticamente para aquele produto. Isso te poupa de, a cada vez, ter que gastar memória de trabalho, capacidade cognitiva, e ter que se haver com todas essas questões emocionais que envolvem a escolha. E já vai fazendo isso de uma forma mais suave, mais automaticamente. E, de tempos em tempos, é claro, você rever toda a estratégia para ver se ela se mostra ainda adequada, se está tudo ok. Se estiver, mantém. Deixe automático. Agora, é importante, para começo de conversa, entender de que maneira você toma suas decisões. Quais as variáveis, quais os fatores que costumam te influenciar? Quem sabe a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Se é manada, se é ansiedade, medo de perder. Tem vários fatores. Por enquanto, já comece a se observar. E boas decisões. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.